Eu sempre falo que a base está nessas crianças, a iniciação, né? Então eu acho que a gente trazer mais a questão das palestras, a motivação, motivar as crianças já começarem desde o início a praticar atividade física, a gente acredita que de um futuro de pessoas muito mais saudáveis. E a gente tem acompanhado que durante a interação com o senhor, muitas delas revelaram que já praticam atividade física. Isso, isso deixa a gente, nós da área, muito felizes, porque a gente levar essas crianças a praticarem atividade física, seja ela qual for, eu sempre falo, aqueles falavam, ah, eu jogo futebol, faço natação, esse que o outro. A gente já fala que tudo e qualquer movimento que você faz é atividade física, então quando essas crianças já praticam algum tipo de esporte, a gente fica muito feliz, porque já tem uma base bem formada, né? E na iniciação. E é importante, então, os pais que estão nos acompanhando agora incentivarem os seus filhos em qualquer atividade física. Pessoal, é o que eu sempre digo, os pais, eles são um papel fundamental na vida dessas crianças, né? Então, assim, se os pais não praticam, começarem a praticar e sempre incentivar. A criança, ah, eu quero jogar vôlei. Incentiva as suas crianças a jogar, qualquer tipo de esporte que seja, a caminhada que seja, a natação, o gi, o jiu-jitsu, né, que a gente fala. Então, seja qual o esporte que for, incentivar essas crianças a praticar essa atividade física que, com certeza, futuramente a gente ter muitos atletas, né, e pessoas muito mais saudáveis.